Olá pessoal, tudo bem? Aqui vem o Nascimento falando com vocês. Eu estou de volta para falar para vocês um pouquinho hoje sobre os nossos finalizadores. Nós temos dois tipos de finalizadores e eu vou começar falando com o nosso finalizador Magic Repair 10 em 1. Ele é um finalizador que oferece 10 propriedades para finalizar o cabelo, como nutrição, hidratação, antifreeze, penteabilidade no cabelo. Além disso tudo, ele é protetor térmico também. Então eu posso utilizá-lo antes de fazer uma escova, de fazer uma chapinha no meu cabelo. E como que eu utilizo ele? Depois deles limpos, eu vou colocar um pouco de produto na palma da minha mão, espalhar e passar pelo meu cabelo. Ele pode ser usado tanto no meu cabelo úmido quanto no meu cabelo seco. Eu posso usar ele também diariamente.